Luminense e Internacional, é só emoção, é só disputa e é só no Fox Sports. Com o empate no Beira Rio, a decisão pela vaga ficou em aberto. E o Fox Sports garante com exclusividade a batalha emocionante do segundo e decisivo jogo. Para o Tricolor é a chance de garantir a classificação em casa. Para o Colorado, basta um empate com gols ou a vitória para avançar. E quem vai manter vivo o sonho da Libertadores, você só assiste aqui, hoje, ao vivo, 10 da noite. Fox Sports, torcemos juntos.